Olá, este é mais um Veja Entrevista e eu entrevisto hoje o casal Amanda Richter e Max Fercondini. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E eu falo mais uma vez porque a gente tem que explicar. Ano passado, em 2015, o Max e a Amanda estiveram aqui nos estúdios de Veja para apresentar o projeto deles chamado Sobre as Asas, que era um quadro dentro do programa Como Será, das manhãs de sábado da Globo, onde eles viajavam com um monomotor por vários países, várias regiões do Brasil. Hoje, em 2016, eles estão aqui para apresentar o Sobre as Rodas, que eu imagino que vocês já devem imaginar o que é. Quer dizer, vocês são, em primeiro lugar, um casal de namorados, em segundo, são casal de atores. Dá para afirmar que agora vocês são um casal guia de viagens? Olha, um pouco assim. Um casal aventureiro, né? Referência, talvez, em viagem. Quer dizer, Sobre as Rodas é um projeto, evidentemente, a gente até está mostrando imagens aí, que vocês fazem com um motorhome e vocês agora se deslocaram, não estão mais no Brasil, é isso? É, agora a gente estendeu as fronteiras, né? Aumentou um pouquinho o percurso que a gente está cobrindo nas nossas viagens, mas estamos ganhando aí o mundo, né? Quem sabe a gente dá a volta ao mundo, não sei se de motorhome, de barco, do jeito que for. Mas, Bruno, eu queria agradecer realmente a oportunidade que você nos deu aqui, porque quando a gente veio aqui da primeira vez, a gente veio, a gente tinha acabado de voltar para o eixo Rio-São Paulo e a gente contou todas as histórias aqui para você. E agora a gente voltou, assim, a gente recém chegou da viagem e já está aqui para contar as nossas histórias, o que a gente viveu nesses seis meses pela América do Sul. Pois é, conte, conte, foram seis meses, quais países que vocês foram e tudo a partir de um motorhome, é isso? Exatamente, foram seis meses direto de viagem, então a gente não voltou para casa, saímos do Chuí, extremo sul do Brasil, aí fomos Argentina, Chile, Peru. Passamos pelo Uruguai na saída, né? Exato. Equador e Colômbia, que foi o nosso último país, acabamos em Cartagena das Índias, então a gente fez no total de 21 mil quilômetros. 21 mil quilômetros. Pelas estradas da América do Sul. Muito bem. Aventura, né? Agora, para quem está assistindo este programa e vêem vocês como os guias de viagens, aventureiros, qual é o destino de todos esses que vocês foram que vocês indicariam para a gente? Eu vi fotos maravilhosas. Olha, difícil falar. A mostrar fotos são encantadoras. É, bem difícil escolher mesmo. Isso aí a gente está na fronteira do Chile e da Argentina com o Chile. Eu acho que o que mais nos encantou foi o que foi diferente para a gente, o que a gente não tinha ou não tem aqui no Brasil, né? Que é a geleira Perito Moreno em Alcalafate, o vulcão Vila Rica em Pucon, no Chile. Essa é a geleira. Ah, é muito linda esse lugar. Amanda fazendo uma pose sensualizando na geleira. Essa é Perito Moreno na Patagônia Argentina. Foi o nosso primeiro programa. A gente indica muito. Foi o nosso primeiro programa mesmo, então já foi, assim, surpreendente. Meu Deus, é muito lindo. E a gente não tem essa paisagem no Brasil, a gente não tem isso no Brasil, então, para a gente chamar muita atenção. Foi o primeiro a gente estreou com essa beleza. É lindo. Sensacional. Sensacional. E vocês fizeram pesquisas antes, eu imagino, para chegar no lugar e já... Exatamente. Eu fiz toda a parte dessa pré-produção das pesquisas dos lugares, né? E das pautas também, que a gente... Dos entrevistados e tudo isso que a gente ia falar em cada lugar. E o Perito Moreno não podia ficar fora, porque é um lugar, assim, a gente fica meio encantado com essa beleza toda. Agora, eu imagino que vocês chegaram com um roteiro, né? Ou uma pré-pesquisa, como você fala, e chegaram lá e encontraram um universo diferente das pesquisas. Eu imagino. Estou errado? Sem dúvida. Na verdade, sim, a pré-produção que a Amanda fez foi bastante importante para a gente, para dar um norte para a gente. Ou um sul, né? Porque a gente desceu para o sul. Exatamente. E aí, quando a gente levou isso para a TV Globo, a TV Globo selecionou as melhores pautas, direcionou o que eles queriam e a gente definiu os temas. Tendo os temas definidos, a gente fez contato com as pessoas responsáveis. Por exemplo, a gente falou com um glaciologista no Glaciar Perito Moreno. A gente falou com um vulcanólogo no vulcão Vila Rica. Então, essas pessoas a gente contactou até antes mesmo de sair do Brasil e combinamos a entrevista lá. Uma vez que você chega no lugar, você descobre se o acesso é com carro ou não é com carro. Então, a gente vai de moto. A gente tinha uma moto dentro do nosso motorhome. Então, assim, tudo a gente ia pensando... Viagens aí do motorhome, que o motorhome é muito curioso, porque vocês, vocês dois que iam dirigindo para tudo que é lugar. Só nós dois, essa viagem, só os dois. Esse é o motorhome nas estradas... Nas retas da Argentina, né? Porque a Argentina, assim, você coloca no GPS o lugar que você quer ir, em 400 quilômetros vira direita. É, assim. Ah, é bonito. Amanda cozinhando. Super confortável. A gente conseguiu cuidar bem da alimentação dessa vez, porque eu podia cozinhar, né? No outro, a gente comia muito fora, acabou engordando. Esse é bem no iniciozinho, a gente veio alegre. E aí vocês faziam compras, cada cidade que vocês paravam, vocês faziam compras. Compras, comprava as coisinhas mais regionais. Esse aí foi a primeira compra que a gente foi fazer, ainda em Porto Alegre. Exatamente. Então, a gente estava abastecendo o motorhome, a gente registrou esse momento para mostrar como que a casa... Cabe tudo isso dentro da casa. Esse banheiro, por exemplo, aí estava sem nada, né? Então, assim, vieram os creminhos, as toalhas, tudo, né? Agora, vocês me contaram que no primeiro episódio de vocês, vocês foram para a Patagônia. Exato. Patagônia, eu nunca fui, mas todo mundo fala que é bárbaro, é sensacional, é maravilhoso. Eu queria que você falasse dessa experiência ali na Patagônia. É, eu acho que o ambiente, ele é bastante inóspito, é tido como um destino máximo, assim, para os aventureiros na América do Sul, porque as pessoas se aventuram de moto, de motorhome. Fazem trilhas. Fazem trilhas. A gente via, via a gente de bicicleta cruzando a Patagônia. Muito brasileiro? Muitos brasileiros. Bastante, na Patagônia, sim. Bastante europeu, viajando também pela América do Sul, conhecendo aqui as nossas belezas. Mas as paisagens, acho que são, assim, um ponto forte da Patagônia, essas geleiras, tem muitas geleiras. A água, a cor da água é maravilhosa, as montanhas. Então, assim, você chega num lugar, meu Deus do céu, é lindo demais. E a gente estava no verão, né? É importante que, assim, o acesso para essa região no verão é melhor. Ah, isso aqui é lindo, é lindo. A gente caminhou em cima do glaciar. Então, a gente estava em cima do Perito Moreno, aquele glaciar da outra foto, gigante, aí a gente estava caminhando em cima do glaciar. Então, é bem bacana. Ela pega um barco, desce no glaciar e faz um passeio em cima do glaciar. É muito lindo, vale muito a pena conhecer a Patagônia no verão. Esse está no top 5 de vocês, esse é no top 5 de vocês. Sem indicação. Esse top 5. Para uma viagem. Pode ir, que você vai gostar. Sem dúvida. Top 3. Top 3. Eu ia falar, o terceiro, então, ficaria por conta do deserto do Atacama, que a gente também não tem deserto no Brasil, não como uma área tão grande de deserto. E aí foi um barato dirigir nesse ambiente e dormir. A gente dormiu no meio do nada com um céu de estrelas maravilhoso e naquele lugar que a gente só estava por conta de nós dois. E não dava medo? Dava um medinho, né? Mas era tão silencioso que não deve ter ninguém aqui, só a gente. Tudo bem. Muito bem. Agora, vocês pegaram o vulcão no Chile, é verdade? Um dos vulcões mais ativos da América do Sul. Vulcão Vila Rica, um dos mais ativos da América do Sul. Nas nossas gravações dá para ver a lava saltando. A gente já tem imagens. É, aí a gente... Cinco horas de caminhada para subir nesse ponto. Olha que lindo. Não sei se o pessoal consegue observar que eu estou bem ali no cantinho esquerdo com a Amanda, com o pesquisador, e a lava explodindo ali embaixo. Essa, por exemplo, é uma coisa... Vou escalar um vulcão. Ah, que legal. Escalar um vulcão, né? Está ótimo. Vou fazer um monte de fotos. Vamos gravar. Não, não, não. Você chega lá, são cinco horas de uma caminhada muito puxada. Porque você caminha em cima de areia. Olha, essa foto do vulcão é maravilhosa. Isso tudo aí no céu é estrela. O Max. Caramba, Max. Olha isso. Olha quanta estrela. Muito obrigado. É maravilhoso. Ficou bonito ali a lava saindo. E foi engraçado. A Lúcia estava onde? Em que lugar esse ponto bem? A gente estava muito próximo de onde a gente estava dormindo. A gente dormiu com o motorhome aí no pé do vulcão, com essa visão. E a sensação era um pouco de encantamento, mas também aquele receio, né? Porque a lava, quando ela desce, não necessariamente a lava chega quente ali nesse ponto, mas os larrares, que é uma coisa que a gente também não conhece. A gente pouco ouve falar no Brasil. Que é aquele conjunto de gelo, pedra vulcânica, água, lama, que desce praticamente lavando tudo que veio pela frente. E a gente estava com o motorhome ali. Que medo. Bem tranquilos, porque o pessoal do parque Vila Rica falou que estava tudo bem, o vulcão estava bem tranquilo. O vulcão está bem e tal, mas vai que ele acorda, né? Então sempre fica aquela sensação. E resolve acordar. Sempre fica aquele gelo, né? Agora, foi muito bacana fazer a subida no vulcão e eu lembro que o guia disse que os brasileiros têm muita dificuldade. Porque assim, suíço, francês, alemão, russo, sobe numa boa. Lida tranquilamente. Sobe numa boa. Ele falou, quando eu vejo que tem brasileiro na lista, eu já falo... Hum, esse grupo aqui vai ser difícil. Esse grupo aqui vai ser difícil, pode desistir. A gente não tem vulcão, a gente não está preparado, acostumado para essa subida. Então ele fala que quando tem brasileiro, ele fala, ó, 50% desiste. Eu falei assim, Amanda, não vai ser você o 50%. Você tem que estar lá em cima. Mas a gente conseguiu. Eu por várias vezes falei assim, não, Amanda, estou aguentando, quero desistir, quero desistir. Nossa, a gente quase desistiu. E a Amanda, super forte, resistente pra caramba. O Max disse que a perna dele começava a... Eu ficava com cães na perna e... E continuava caminhando. E continuava caminhando. Quando você tem cãibra no mar, né, nadando, você para, você não consegue se mexer e tal. E eu com cãibra continuava caminhando e tal. É o objetivo, é o foco. Nossa, foi uma loucura. Vamos subir nesse fume e a gente conseguiu. Agora, o maior sufoco foi esse ou foi o terremoto que vocês enfrentaram? Hum, eu acho que... Pois é, nós pegamos um... O vulcão a gente pagou pra... Pegamos um terremoto no Equador. Pegamos um terremoto no Equador, um terremoto que destruiu uma grande parte. A gente não tem as imagens, porque vocês não fizeram imagens. É, nesse momento. No programa não vai ter isso? Não, não. Não, porque... Na verdade, a gente tinha acabado de chegar na cidade, a gente ainda estava em pré-produção, digamos assim. Os pais da Amanda foram pra lá pra nos visitar. No Equador, né? No Equador. Essa imagem é uma imagem da Amanda no Equador, né? Não no momento do terremoto. Não no momento do terremoto, que fique claro, né? Isso é na metade do mundo, latitude zero. Então, ali... E aí foi você o primeiro que sentiu o terremoto, Max? Nós quatro, porque os pais da Amanda estavam também no motorhome e a gente percebeu que estava balançando. A Amanda brincou assim, acho que tem alguém balançando o motorhome. Eu falei, Amanda, acho que isso aqui é temblor, né? Terremoto. Aí eu ainda falei de brincadeira, assim, né? Falei, ah, tá, terremoto. Será? A gente não está acostumado com o terremoto. Aí eu desci, assim, imediatamente eu desci pra sentir isso no chão, né? Falei assim, Amanda, é terremoto. Aí eu senti muito de leve por 20 segundos. A gente estava a 800 quilômetros de distância do epicentro. O terremoto foi registrado com 7.8 na escala Richter. Muito forte. Então, foi forte no local. O Equador não tem um histórico tão grande assim, ou pelo menos nos últimos, talvez, 30 anos, não teve um terremoto tão forte. Então, até as estruturas das casas ali no litoral não estavam preparadas pra isso. Caiu um monte, foi um desastre, assim. Foi um desastre maior do que poderia ter sido se tivesse tido... Isso pelo que a gente leu, né? Foi o primeiro terremoto que a gente passou na nossa vida. Foi uma coisa marcante, assim. Mas vocês não gostariam de repetir. Por favor, não, né? Estamos ótimos sem terremoto. Agora, essa ideia de fazer o sobre rodas, né? Antes era sobre as asas, agora sobre rodas. É uma ideia que vocês tinham sobre rodas? Já era uma coisa natural que veio? Como é que veio? Logo quando a gente terminou a expedição aérea, ficou uma vontade da gente e da Globo da gente estender essas fronteiras, né? Aumentar ali os nossos destinos. E, obviamente, a América do Sul foi a primeira coisa que a gente pensou. A gente já tinha tido uma experiência com motorhome na Nova Zelândia. A gente alugou por 10 dias um motorhome na Nova Zelândia e rodamos 2 mil e... Mas isso é turismo total. Turismo, férias, férias. Acaba que, assim, como a gente gosta de tirar foto e registrar os momentos, a gente fez vários clipezinhos dessa viagem que depois eu vou até colocar na internet, né? Estou esperando estrear o sobre rodas primeiro. Mas serviu como uma inspiração e uma base para a gente apresentar para a TV Globo como sugestão. Olha, se não for de avião, que tal a gente fazer diferente de motorhome? Por terra, né? Por terra, né? Imagina que seja mais barato em termos de custo. Olha... Ou estou errado. Eu acho que... Eu acho que é equivalente, apesar de que, assim, o avião era meu, então não teve o custo do avião, ainda que para essa inspiração... O avião era seu? Como assim? Imagino que as pessoas vão ficar... Nossa, o cara... O Max com 30 anos... Agora 30. Com 30 anos já com o avião, é seu mesmo, né? É, é. Mas é uma aeronave pequena de quatro lugares, moderna, segura, que eu comprei para fazer a expedição e porque eu tenho isso como uma paixão, um gosto muito grande. E apesar de parecer assim, ah, eu tenho um avião, mas é acessível, não é uma coisa exorbitante, pelo menos no nível que eu pratico de aviação, né? É claro que tem o seu custo, né? Um custo mais elevado, mas é aquela história. Se você gosta de barco, então você... Se tiver a condição, compra um barco. Você gosta de avião, você gosta de motorhome e tal. Eu acho que assim, no final das contas, o motorhome para a gente foi uma opção muito viável e muito prazerosa. Porque a gente tinha não só a nossa cama sempre ali para deitar, a gente não ia de avião trocando de hotéis, por exemplo. Então a gente tinha a nossa cama, o nosso travesseiro. A gente tinha a nossa cozinha. Basicamente quem cozinhava era a Amanda, então a gente comia uma comida feita por nós. Mais saudável, onde a gente sabia quais eram os ingredientes. E era o nosso meio de transporte. Então você junta três coisas numa modalidade só. E você sai o dia inteiro para trabalhar e eu falava, Max, vamos voltar para casa? Então a gente tem uma casa. Em qualquer lugar do mundo, a gente tinha a nossa casa com as nossas coisinhas. Isso é bem gostoso para viajar. Bem, vocês já fizeram teatro, vocês fizeram novelas e hoje vocês apresentam um quadro em que vocês são guias de viagens. Vocês ficaram seis meses dentro de um motorhome. O que dá mais prazer para vocês? É difícil, mas a gente está gostando muito de se aventurar, de viajar e de apresentar esses lugares para as pessoas. O interessante desse programa é que ele mistura reality, dramaturgia e jornalismo. Então tem essa coisa da gente viajando, os perrengues que a gente passa, as dificuldades, o relacionamento do casal. E aí depois a gente entra com a pauta também, falando sobre as coisas do país e da região. A gente está curtindo muito, né, amor, fazer isso. O legal é que nesse projeto a gente produziu, né? É uma produção da gente que a gente fez em coprodução com a TV Globo e a gente tem bastante autonomia. Isso para mim me dá muito prazer, porque a gente coloca muito do nosso lado pessoal. Quando você é ator, você é mais uma peça num jogo de tabuleiro ali, né? Num xadrez, talvez. Quando você tem a possibilidade de produzir, a responsabilidade é muito maior. A gente tinha uma demanda muito grande de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente consegue aproveitar e colocar a nossa visão sobre o mundo, sabe? E isso para mim me fascina muito, porque eu gosto, eu sou um cara inquieto, que gosto de investigar, de pesquisar, Amanda também. A gente gosta muito de viajar e eu acho que é isso que faz a gente ter vontade de continuar. Porque o perrengue é muito perrengue para produzir uma série, não só da viagem. É bom você falar isso, porque eu imagino que tem muita gente nos vendo agora e com a impressão de que os caras estão com uma vida maravilhosa, uma vida muito boa, viajando por vários lugares, eu imagino que as pessoas devem chegar para vocês falarem isso. Com certeza. Nossa, seis meses de lua de mel, que maravilha. Oi, cadê a lua de mel que eu não vi? Está ali, olha, a gente vê, pode colocar as imagens ali. É bastante trabalho, é muita dedicação. Então, sobre as rodas, sobre rodas, ele tem previsão de estreia para o dia 27. Previsão de estreia para o final de agosto. Final de agosto, né, 27 de agosto, no Como Será, que é o programa da Sandra... Ah, nem merguei, no sábado de manhã. Serão dez finais de semana, dez programas, onde a gente gravou pelo menos dois programas em cada país aí desses... E o próximo já tem uma ideia? É, a gente tem uma ideia. É, já temos uma ideia. Na verdade, a gente comenta que a primeira expedição foi voando no ar, agora a gente fez por terra. Então, fica aquela sugestão, assim, de fazer por mar também, né? Só quero ver quem vai ser o piloto do barco, quero saber quem vai ser o piloto do barco. Escute, e vocês já estão convidados, vocês sabem para quando... Voltar em 2017, em segundo sete, talvez? Exatamente. Todo ano a gente volta para contar as fofocas. Exatamente, é sempre um prazer. Gente, obrigado, viu? Imagina, a Bruna, a gente adorou. Obrigada a você, Bruno. Obrigado por falar. E sucesso, mais uma vez, com o projeto de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Veja Entrevista. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.